Olá, eu sou Mariana Rodrigues, professora de artes. Nós vamos iniciar mais uma aula. Hoje a nossa aula de revisão, correção da nossa revisão. Então eu peço que você pegue agora sua revisão e acompanhe a leitura e a correção da revisão junto comigo, tá bom? Vou dar um tempinho para você procurar sua revisão. Coloque ela aí perto de você para que você possa ler com a tia e entender a explicação das questões, tá bom? Na primeira questão nós vamos ter um texto, não é isso? Esse texto vai conter várias informações que vão ajudar vocês a responderem essa questão. O texto diz assim, acompanhe comigo. As pessoas em diversas regiões do mundo constroem suas casas de acordo com sua necessidade com uma variedade de materiais geralmente encontrados na região. Na imagem abaixo temos o registro de um tipo de moradia encontrada na Turquia. São construções feitas nas rochas de montanhas da região da Capadócia. Analise a imagem e em seguida responda o que se pede. A imagem que está aí na revisão de vocês é essa daqui que está na tela com gente. Analise um pouco essa imagem. Eu sei que você já deve ter respondido essa revisão, então verifique aí novamente essa imagem, o que que tem nela, o que que está sendo representado nessa fotografia, o que que você pode analisar, o que você pode observar, o que que você conheceu, o que que você sabe e o que que você acha que é isso que está sendo representado nessa imagem. Para você que respondeu às questões, com certeza você já sabe o que representa aí essas imagens, não é isso? Ou essa imagem. A primeira questão, a primeira alternativa vai perguntar para você o seguinte, por que que as pessoas constroem casas desse tipo? E aí? Qual foi sua resposta? Por que que as pessoas constroem casas daquele tipo lá na imagem, lá na Capadócia, nas montanhas? E aí? Vamos conferir a sua resposta. Lembrando que a tia corrigiu a revisão de acordo com o conteúdo, mas a resposta, a sua resposta pode estar um pouco diferente, o que não vai, não quer dizer que a sua resposta esteja incorreta, tá? Então, se a sua resposta estiver de acordo, mesmo que não esteja igual a minha, você pode também corrigir como certa. A primeira questão é respondida com a seguinte questão, a seguinte resposta, que está no próprio texto. Se você analisar direitinho, o texto já vai responder essa questão para você. Então, se você leu atentamente aquele texto que a gente leu agora a pouco, você já vai conseguir responder essa questão. Então, por que que as pessoas constroem casas desse tipo? As pessoas constroem casas desse tipo, moradias, porque elas fazem de acordo com sua necessidade. Por isso, algumas pessoas constroem moradias em locais como esses. Como assim, de acordo com a sua necessidade? Vamos supor que naquele local, há um tempo atrás, as pessoas não tinham acesso ao material para construir a casa, como tijolos, telhas, concreto. Então, a forma mais fácil de se construir uma casa, de ter uma moradia segura, era fazendo essa moradia dentro das cavernas, das montanhas. Então, basicamente, a casa, a moradia, nesse caso, ela foi construída naquele local porque depende da necessidade, dependia da necessidade daquela pessoa, ou seja, era a forma que ela tinha, era a possibilidade que ela tinha de fazer uma moradia. Então, por isso que ela construiu uma casa daquele tipo. A segunda pergunta é a seguinte, como deve ser a vida em uma moradia desse estilo? Você chegou, parou um pouquinho para pensar como é que é a vida em uma casa, numa montanha, numa caverna? Você parou para associar e para pensar como seria a sua vida lá? Seria diferente da sua vida aí na sua casa? Será que tem alguma diferença entre a sua casa e a casa lá na montanha, na capadócia? Você parou para pensar um pouquinho? Pois é, a tia respondeu da seguinte maneira, você pode ter respondido que é legal viver em uma moradia desse tipo, é diferente, é estranho, dá medo, ou coisa do tipo, mas a resposta pode ser da seguinte maneira. Deve ser diferente das casas que moramos normalmente, pois as paredes que formam as casas são rochas da própria montanha, além de não terem um acabamento. Então, eu reparei que aquelas casas ali, elas são diferentes das nossas, né? Eu sei que vocês também repararam que as casas lá nas montanhas são diferentes das casas em que a gente mora aqui no Brasil. Então, basicamente, as diferenças são bem visíveis, né? Ou seja, a vivência, a vida das pessoas lá e a nossa vida aqui é um pouco diferente porque são locais e estruturas diferentes. Outra coisa diferente da nossa moradia e que deve ser notada lá naquele estilo de moradia é que lá não tem como ter acabamento, né? As paredes não são rebocadas ou pintadas da cor azul, branco ou amarelo ou rosa, as cores lá são a cor da própria rocha, no caso, um amarelo ou um marrom, que propriamente não é pintado, é a obra mesmo da própria caverna. Então, existem aí essas diferenças e a pessoa que vive lá deve notar, né? Assim como nós notamos na nossa casa. Então, a vida, né? Na moradia daquele estilo pode ser um pouco diferente da nossa nesse quesito. A outra questão é bem interessante, é uma resposta sua, né? Uma resposta pessoal. Você moraria numa casa assim? E a tia pede para você explicar por que você moraria ou não moraria. Aí você pode usar a sua imaginação. Ah, eu gostaria de morar numa casa assim, eu acho interessante morar na montanha, deve ser legal no meio da natureza, poder observar as coisas de perto. Ou você pode dizer, não, eu não gostaria de morar lá, eu não acho legal, eu não acho seguro, de acordo com a sua opinião, né? Então, o que você achar, né? Se você achar que é interessante viver lá ou não, você vai colocar como resposta. Lembrando que você não vai colocar só sim ou não, tá? Quando a tia pergunta na questão, faz uma pergunta, em seguida ela pede que você explique, ela quer que você explique seu ponto de vista. Então, você vai explicar por que você moraria ou por que você não moraria lá, tá? Então, explique direitinho quais são os motivos para você morar numa casa desse tipo ou para você não morar numa casa desse tipo, tá? Não esquece, as questões elas têm que ser completas. A tia precisa observar que a resposta de vocês é uma resposta completa, tá? Eu sei que vocês são bastante inteligentes e vocês responderam tudo direitinho. Então, vamos para a próxima questão. A segunda questão diz assim, observe os tipos de moradia abaixo e marque aquela que mais se parece com a casa que você mora atualmente. Então, você vai observar atentamente a sua casa, o modelo da sua casa, como é que ela é construída, como é que é o formato, e você vai tentar achar na imagem uma casa que mais pareça com a sua. Aqui a tia não marcou porque é uma resposta pessoal, né? Cada casa tem suas diferenças, então, basicamente, uma pessoa pode morar em qualquer tipo de casas dessas. Essas casas aqui são as mais vistas no Brasil, né? Uma casa em um prédio pequeno, em um edifício, uma casa pequena, uma casa pequena murada, uma casa de andar. Então, nós temos várias casas de tipos diferentes. Você vai colocar a que mais parece com a sua. A minha, a que mais parece com a minha, é essa daqui. Então, se eu fosse responder essa questão, eu iria marcar aqui com o X ou com a bolinha, nessa casinha aqui, porque é a que parece com a minha casa. Então, você vai observar atentamente, eu sei que você sabe como é que é o formato da sua casa, e você vai verificar qual é a que mais parece com a minha casa. A que mais parecer, você vai lá e vai marcar, tá? Você pode também fazer a pintura, né? Se você não quiser somente marcar, você pode pintar. Obviamente, você marca e a casa que você marcou, você faz a pintura de acordo com a sua vontade. Pode até usar cores parecidas com a da sua casa de verdade. A terceira questão diz o seguinte, veja cada tipo de moradia abaixo e cite quais materiais são utilizados para construí-las. Antes disso, a gente vai ter que lembrar. Lembra o conteúdo da aula passada, que a gente falou um pouco sobre os tipos de moradia? Esses três tipos de moradias foram falados nas aulas anteriores. Será que vocês lembram qual é o nome de cada uma dessas moradias e qual é a localização delas? Eu espero que vocês lembrem, mas caso vocês não lembrem, a tia está aqui para recordar. Essa primeira aqui, vamos lá comigo, é um iglu. O iglu é uma moradia comum dos polos da Terra, polo norte, polo sul, que são locais onde tem muito gelo. É um local que é muito frio. E, propriamente, se você for observar, o iglu também é feito de gelo. Na verdade, o iglu é feito de blocos de gelo. Então, você coloca isso. Se você não tiver respondido assim, coloque que o iglu é uma casa ou uma moradia feita com blocos de gelo. Eles são blocos que são colocados um lado ao outro, como se fosse uma espécie de Lego, e formam aqui essa pequena cabaninha de gelo. Essa casa aqui do meio, você vai observar que é uma casa bem parecida com a que a gente mora. Essa casa é chamada de casa de alvenaria. E aí, o que seria a casa de alvenaria? Vocês lembram, nas aulas anteriores, o que eu falei que era uma casa de alvenaria? Como é que eu posso caracterizar, como é que eu posso dizer essa aqui é uma casa de alvenaria, ou essa aqui é uma casa de palha, é uma casa de pau a pique? Como é que eu vou saber a diferença? Olhando os materiais que a gente constrói. No caso dessa casa aqui, casa de alvenaria, os materiais que são utilizados são os tijolos, telhas, concreto e madeira, que é basicamente o material que é utilizado para construir nossas casas. Então, as paredes são feitas de tijolos cobertas com concreto, as telhas cobrem o teto e a madeira sustenta essas telhas no teto. Então, a casa mais comum que a gente usa aqui no Brasil seria a casa de alvenaria. E a terceira casa lá, será que você já sabe o nome dessa casa e qual é o material mais utilizado para construir? Pois é, essa terceira casa é uma oca. E aí, a oca é feita com que materiais? A oca, que é a casa dos índios, a moradia dos índios nas florestas, ela é feita de palha e madeira. As madeiras fazem um formato, lembram lá daquela imagem que eu mostrei para vocês, dos índios fazendo o formato de ó, circulada a oca, e depois eles cobrem com palha, que são materiais que eles encontram lá mesmo na natureza, próximo deles. Então, vejam aí, iglu feito com bloco de gelo, a casa de alvenaria, tijolos, telhas, concreto e madeira, e a oca feita de palha e madeira. Próxima questão, vamos lá acompanhar. Os tipos de moradia são as moradas construídas pelo homem individualmente ou coletivamente, a fim de habitá-las, tornando-se então seus lares. As moradias são construídas segundo as necessidades e também segundo as condições de cada indivíduo. Para isso, o homem usa tanto elementos da natureza quanto elementos artificiais. Sendo assim, existem diversos tipos de moradia, cada qual com suas particularidades. Particularidades é como se fosse cada um tem o seu próprio jeito, suas características. Servindo de refúgio quanto a intempéries da natureza e outras situações de perigo a que estamos expostos, seja num ambiente urbano ou num ambiente rural. Sabendo disto, sente as funções da moradia para as pessoas. Lembram, na aula passada, quando eu falei para vocês que as casas eram bastante importantes, obviamente, para lidar com a segurança, mas que existiam várias funções em que a casa, que a moradia dava para as pessoas que estavam ali, vivendo nela. E uma das principais está propriamente aí no texto. O próprio texto, se você ler atentamente, e também se você lembrar das nossas aulas anteriores, você vai lembrar que a moradia tem uma função essencial. Por que você, quando vai dormir à noite, você procura uma moradia? Você procura uma casa para dormir? Por que você não dorme a céu aberto, na rua, na calçada, na praça? Por que você não dorme assim? Por que você procura uma moradia para que você tenha segurança? Então, a função da moradia é lhe trazer segurança, proteção. Aqui nós temos outros tipos de funções também. Você pode se sentir seguro, tanto das coisas que podem entrar na sua casa, como também de coisas da natureza, como os problemas climáticos ou estados climáticos. Vamos supor, durante uma chuva, você precisa de um local para se abrigar, ou você vai ficar todo molhado e também pode adoecer. Sendo molhado por essa chuva, pegando um resfriado, ou então o sol. Imagine se você morasse aqui em Terezinha e você não tivesse uma casa e tivesse que ficar o dia inteiro no sol. Imagine só como seria desconfortável, como seria ruim para você fazer esse tipo de vida, estar nesse tipo de vida. Então, as funções principais da moradia são essas. Refúgio contra estados e mudanças climáticas e proteção de situações de perigo, tanto em ambiente urbano como rural. Por que eu tenho uma casa na cidade? Eu tenho uma casa na cidade para me proteger de pessoas que podem fazer algum mal, alguma pessoa que possa vir roubar, que possa vir me machucar, alguma coisa do tipo, ou até para eu não ficar solto na rua e correr o risco de fazer algum mal comigo. Na zona rural, as casas existem para proteger vocês da própria natureza. Como assim, professora? Vamos imaginar que você mora em uma região rural onde tem alguns animais. Vamos supor, onça. No caso do pessoal que mora perto de mata. Imagine só, se você mora em um relento, sem uma casa, essa onça pode chegar e comer você, devorar você. Já se você tiver uma casa e durante a noite você se proteger nela, esses animais vão passar por ali, mas eles não vão conseguir entrar e pegar você ou machucar você de alguma forma. Então, as casas nos protegem desse caso também. Protegem de animais e de pessoas. Então, elas têm várias funções. E elas trazem a principal função, que é a proteção. A gente se sente seguro quando a gente está dentro da nossa casa, não é verdade? Quinta questão. Então, observe as moradias abaixo e pinte apenas aquelas que são utilizadas pela população brasileira. Tia, mas quais são as casas que são utilizadas? Observe as casas que você passa na cidade, que você observa durante os seus passeios pela cidade ou próximo da sua casa. Quais são os tipos de casa? A gente vai já tirar essa dúvida. Essa primeira casa aí, palafita. Acho que a tia nem falou sobre palafita, né? Mas palafita é aquela casa que as pessoas lá da Amazônia moram. Aquelas casas que ficam dentro da água, que não podem ficar no chão, como tem muita água, elas são construídas assim, em uma altura, para que a água passe por baixo delas. Então, essas são casas de palafita. Então, você pode pintar a casa de palafita, porque existe essa moradia aqui no Brasil. É claro que só na região norte, onde existem os grandes rios e as florestas, onde as pessoas têm que morar dessa forma, ou, então, vão sofrer com alagamento. A segunda casa lá, uma casa oriental. Será que no Brasil nós temos uma casa, são utilizadas casas orientais? Acho que não, né? Como o nome já diz, casa oriental. É do Oriente, vamos supor, China, ou algo do tipo. Então, são moradias próprias de lá. A gente pode até ver casas assim aqui no Brasil, mas não são as moradias que a gente tem normalmente no Brasil. Então, a casa oriental você não vai pintar. Prédio. E aí? Muito fácil, né? Prédio você vê em todo lugar na cidade. Então, é muito comum que no Brasil a gente utilize a moradia nos prédios. E aí? Castelo. Será que você tem algum amigo aí que mora num castelo? Você mora em algum castelo? Então, castelo não é uma moradia muito comum no Brasil, né? E o iglu? É uma moradia muito comum no Brasil? Não, né? Não tem como colocar um iglu no Brasil, porque se colocar o iglu no Brasil vai derreter. Não tem um clima muito favorável para poder ter o iglu. E a oca? Claro que tem a oca, né? Inclusive, a oca é uma criação praticamente dos indígenas brasileiros. Então, eles moram dentro desse tipo de moradia. Então, é uma moradia comum, comum dos indígenas aqui no Brasil. Uma tenda. É comum a gente ter tenda aqui e morar em tendas? Geralmente, as tendas são moradias feitas para as pessoas que moram num deserto. Como o deserto do Saara, que são pessoas que precisam enrolar suas moradias, colocar nos camelos e caminhar durante bastante dias para ir para um local e outro. Então, elas colocam suas tendas na estrutura, no próprio deserto, para poder se proteger das ventanias, da terra e do sol também. E durante a noite do frio, obviamente. Então, não são comuns no Brasil. A gente não usa tenda para morar aqui no Brasil. E as casas de alvoinaria? A gente usa? Sim, são as casas mais utilizadas. Lembrando para vocês, as casas de alvoinaria são as casas que são construídas com tijolo, madeira, telha, concreto, que a maior parte das construções do Brasil são feitas desse tipo. Então, aqui você vai pintar de palafita, o prédio, a oca e a casa de alvoinaria. As demais você não vai pintar. Aí você pinta da maneira que você quiser, da cor que você achar mais interessante. Sexta questão. Agora que você conhece os variados tipos de moradia, cite abaixo quais os tipos de moradia mais utilizados pelas pessoas no seu bairro. Eu acho que eu já dei a resposta, né? Anteriormente eu não falei para vocês quais são as casas mais utilizadas no Brasil. Então, se são as mais utilizadas no Brasil, obviamente são as mais utilizadas também aqui em Teresina, na nossa cidade e também no seu bairro. Então, se você for analisar, a resposta é a resposta pessoal, mas eu vou te dar uma dica. São casas de alvoinaria. São as casas que você vê no seu dia a dia. Então, as casas mais utilizadas, os tipos de moradias mais utilizados são basicamente as casas de alvoinaria. Lembrem aí e anotem, não esqueçam. Vamos lá para a próxima questão. Sétima questão. A arquitetura é um ramo da arte que trabalha com projetos e construções de edifícios. Sabendo disto, explique a importância da arquitetura nas nossas vidas. Será que vocês lembram da aula passada? Lembram aí com a tia qual é a importância? Por que é importante ter um arquiteto? Por que é importante que exista arquitetura? Por que é tão interessante que esse tipo de arte exista? Você parou para pensar por que é interessante que exista? Imagine só se você tivesse uma cidade totalmente desorganizada. Cada pessoa construísse sua casa da maneira que quisesse, no lugar que quisesse. Como é que não seria a estrutura dessas casas? Como é que seriam as ruas? Como é que seria, basicamente, a beleza do local? Então, vamos pensar que a importância da arquitetura está bem aí. Por que é importante a arquitetura? Através da arquitetura, podemos ter construções organizadas e harmoniosas. Harmoniosas é tudo que é bonito, que é belo para os olhos, que você acha interessante. Mantendo assim uma cidade bonita. Quando você tem uma arquitetura bem elaborada na cidade, você consegue ter uma cidade bonita. Vamos supor, os exemplos que a gente tem aqui em Teresina, os nossos monumentos, os nossos locais turísticos, como o ponto do Encontro dos Rios, como a Ponte Tayhada, como os parques da cidadania, o Parque Puticabana, são locais onde você pode passear, você pode observar, são locais bonitos, bem cuidados e estruturados. Ou seja, são construções organizadas e harmoniosas. E isso acontece porque tem todo o trabalho de arquitetura por trás para poder organizar esse projeto. Então, a arquitetura é importante por isso, porque ela deixa a cidade mais bonita, organizada e harmoniosa. Próxima questão, essa daqui é bem fácil. Observe os animais e as moradias da imagem abaixo e ligue corretamente cada animal à sua moradia. E aí? Será que você consegue ligar esse animal à moradia em que ele faz, em que ele mora? Essa primeira aqui é uma aranha. A aranha mora onde? Será que é numa casa, numa colmeia, num chiqueiro, num buraco, num ninho? Onde é aquela aranha? Consegue ficar o dia inteiro, a noite inteira. A aranha constrói a sua própria casa e ela mora na sua casa. E essa casa é chamada de teia, que é aquela rede criada pela própria aranha. Ela vai lá, faz todo o seu trabalho, como se fosse uma espécie de bordado, e ali ela mora, ali ela captura a sua comida, e ali ela pode ficar durante a sua vida inteira. E o pássaro? Qual é a moradia do pássaro? Eu acho que essa está bem fácil, né? A moradia do pássaro, então, é o ninho, que é feito em árvores e, hoje em dia, até nas casas também. A abelha. E aí, a abelha, onde é que ela mora? Normalmente, a abelha, ela mora na colmeia, onde ela se reúne com várias outras abelhas e ali elas conseguem juntar o seu mel. Então, elas podem morar ali. Existem também outros tipos de casos das abelhas, que são os locais onde as abelhas ficam, naquelas caixinhas onde algumas pessoas que criam abelhas colocam suas abelhas. Mas, normalmente, naturalmente, as abelhas moram nas colmeias. E o tatu? O tatu é bem complicado, né? Será que você já viu um tatu? Já estudou sobre o tatu? Pois é. E o tatu, onde é que ele consegue morar? Será que é numa casa de alvenaria que ele mora? Não, né? O tatu, ele mora num buraco no chão. Ele cava um buraco e lá ele fica para manter a sua segurança. Então, você vai ligar o tatu aqui ao buraco. E aí, a vaca. Onde a vaca mora? Será que é na casa da fazenda? Será que ela mora na casa do cachorro? Ou será que ela mora num ninho? Não, né? A vaca, ela fica... Ela mora no curral, que é um local que fica um cercado em que ela pode ficar protegida ali e ficar durante a noite. E, por fim, o cachorro, né? Que é o mais fácil. Onde é que é a casinha do cachorro? A casa do cachorro muitas vezes parece ser com a nossa casa, né? Tem casinha de cachorro que é igual à nossa casa. Então, a casa do cachorro é praticamente o mesmo formato da nossa casa. Esse formatozinho aí de triângulo, né? De pirâmide. Basicamente, nós temos aqui. Então, você vai ligar o cachorro à casa dele. Viu como foi fácil? Se você tiver estudado já em ciências esses animais, você já sabe há muito tempo quais são as moradias deles. Próxima questão. Vamos lá? O desenho arquitetônico é a primeira fase de um projeto de arquitetura. Através deles, podemos imaginar como será alguma construção antes que ela seja construída. Utilize espaço abaixo para fazer o desenho arquitetônico de uma casa na árvore. Seja criativo. Coloque os detalhes que você mais gosta em uma casa. Vocês lembram que na aula passada a tia colocou o desenho arquitetônico da ponte estalhada? O desenho arquitetônico é um desenho que você faz antes que aquela estrutura seja construída. Você pode fazer para você conseguir imaginar como será aquela construção. Então, basicamente, você vai fazer aqui nessa questão é fazer um desenho na casa da árvore. Então, primeiramente, você vai desenhar uma árvore e vai tentar colocar a casa que você mais acha interessante, o modelo de casa que você acha mais interessante nessa casa. Você vai desenhar de acordo com o seu conhecimento. Não precisa ficar desesperado. Eu não sei desenhar, eu não consigo desenhar. Tenta desenhar, tenta pesquisar também tipos de casa para você desenhar. e faça um desenho muito bonito e depois pinte. Não deixe de fazer essa questão. A décima questão é basicamente também um desenho, mas aí é outro tipo de desenho. A planta baixa é um desenho técnico em escala que mostra paredes e cômodos de uma estrutura como se fosse vista de cima. Então, a planta baixa é como se você estivesse olhando a sua casa de cima, sem um teto. Então, você observa todas as partes da casa nesse desenho. Veja o exemplo da planta baixa na imagem, que está aí na sua revisão, não está aqui, mas está na sua revisão. E, em seguida, desenha uma planta baixa de sua casa. Ai, tia, agora você pegou. É muito difícil eu desenhar uma planta da minha casa. Não. Você vai analisar quais são os cômodos da sua casa. Você vai desenhar o formato da sua casa, se ela for quadrada, se ela for retangular. Normalmente, a casa é retangular. Então, você desenha primeiro o retângulo e depois você vai dividir qual o tamanho da sala, quantos quartos tem, quantos banheiros tem, quais são os espaços, tem garagem, tem quintal, tem espaço lateral. E isso tudo você vai desenhar. Na verdade, é o mais fácil. Você vai só fazer o espaço. Você vai só... Você vai só dividir essa casa. Então, não vai ser preciso de muito desenho. Então, você vai fazer primeiro o formato, depois vai dividir de acordo com a quantidade de locais da sua casa. Então, você vai observar lá direitinho e vai fazer a divisão. É interessante que nesse desenho da planta baixa, você utilize uma régua para que as linhas fiquem bem retinhas e que fique bem dividido. Tá bom? Não esqueça. Gente, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Se você não lembra de muita coisa, estude. Veja os vídeos anteriores das nossas aulas. Não deixe de estudar também pelo livro. Utilize a unidade 3 para estudar. E eu espero que você façam uma boa prova. Até a próxima aula.